O que é isso? Você vê a luz, e aí você sai fora. O que é isso? 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 Ok? ho Scum adélita Eu posso tocar Suílio visual Não sei se eu posso fazer isso. Tend-me seu energia. Eu fiz isso! Oh meu Deus. Eu finalmente fiz isso. Eu só fiz 10 tempos. Eu vou pegar isso. Seve bem. Você vai pegar aqui. Tem um tempo. Eu vou pegar isso. Você vai fazer isso. E aí Epic one and a half second gold Amazing Epic one and a half second gold Yeah 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 It's 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 Ah Alright, will this attempt die on 2-1 again? Let's hope not. Okay, bye, 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 bye. There we go. I had a really good crab, but... I did, like, hesitate before it took me a little bit to get into the stage, but... I did get the IL stuff. 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 Still decent. Gotta aim higher next time, that's all. I did get the IL stuff. I was going to get the IL stuff. I think the IL stuff was too late. Ok, no cool strap for me. This is so bad for me. Really bad. So how much time did I actually lose by like skipping that switch? I wonder. It was a lot. Let's make sure we actually hit it. Yeah, five years is what it felt like. Yeah. 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 Bad. Five year time save, 20 second time save. Whoa. Does feel like five years. 불. Right. Can we? Oh, meu Deus. There we go. 1428. New record, mas não sólid. Oh.